Vazou, e não vazou pouco, viu? Vazou muito sobre Marvel's Wolverine e mais uma porrada de jogos que a gente nem sabia que estava em produção, ou no mínimo, nos planos da Insomni. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber aqui. E galera, sinal vermelho, cara. Pois é, nesse vídeo aqui a gente vai comentar algumas coisas sobre esse vazamento enorme que rolou dentro da Insomni. E claro, vai ter alguns detalhes aqui que talvez seja considerado spoilers para alguns, né? Então é importante dizer. Mas caso você não esteja sabendo, o que rolou? Basicamente, a Insomni, que é responsável por Ratchet & Clank e Marvel Spider-Man, os caras foram hackeados, saca aquele... eu acho que é... aquele vírus, né? Aquele lance lá que os caras invadem, criptografam tudo, roubam as informações e depois pedem dinheiro, né? Para a empresa ou para o responsável para devolver os dados. Obviamente, a Insomni não pagou e agora os caras começaram a soltar tudo na internet. Galera, vazou tanta coisa, mas tanta coisa, que eu tenho certeza que você vai ficar de cara. Repito, se você não quer saber de nada, 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 quer esperar os games saírem, mano, deixa esse vídeo para lá, deixa o seu like e depois a gente conversa, beleza? Mas caso você não se importe, vamos lá. A primeira coisa, né? Eu acho que o foco maior do vazamento foi sobre Marvel's Wolverine. Galera, vazaram muitas imagens, tá? Em gameplay, vazaram CG, obviamente eu não vou colocar nada aqui, né, galera? Vocês sabem como é que funciona, mas se vocês derem uma pesquisada aí em 3 minutos, vocês vão achar isso aí na internet, no YouTube, aí fica por conta de vocês, tá? Mas vazou muita CG, vazou gameplay mostrando como que vai ser o escopo do jogo. Deu pra ver ali que no combate, realmente, o negócio vai ser visceral. Vimos alguns inimigos que estarão presentes no jogo do Wolverine. Vimos a forma com que ele ataca esses inimigos. O combate em si me lembrou muito ali o lance de God of War, né? Você vai combatendo e tem alguns finalizadores que entram alguns CG ali no meio. Vai ter parkour. Deu pra ver ali no gameplay o Wolverine, né, pulando de telhado em telhado ali, uns muros e tal, uns bagulho. Parece ser bem legal, né? Investigação, confirmado investigação, tipo a la Batman, tá ligado? Só que aqui o Wolverine vai usar o faro, né? Ele vai... É, ele vai sentir o cheiro e vai fazer as suas investigações ali. Sem contar que também foi vazado, pessoal, informações técnicas do game, tá? O jogo, aparentemente, ele vai ter, nos documentos vazados, né? Vai ter 15 horas de gameplay, pelo menos a história, aparentemente. O jogo é em terceira pessoa. Realmente é over the shoulder, igual God of War. Em alguns momentos, né, a câmera vai se afastar. Mano, tá muito God of War. Saca quando o Kratos começa a pular nos lugares com o Atreus nas costas? Lá no primeiro game e tal, então, tem essa visão aí do Marvel's Wolverine também. A classificação do jogo, ela é 18 anos, né? 18 mais, por conta da violência e tal. Igual o God of War, igual o The Last of Us. Dois personagens, pelo menos até o momento, né? Dois personagens jogáveis foram mostrados nessa gameplay. Não vou dizer quem é, pra não estragar a experiência de quem não quer saber, né? Mas assim como lá no primeiro Marvel e o Spider-Man, nós tínhamos lá como jogar alguns trechinhos com o... Com o Miles Morales e também com a Mary Jane. Aqui em Wolverine, nós vamos jogar com outro personagem muito conhecido. E que o gameplay também me pareceu bem interessante, tá? O lançamento do jogo é até, pelo menos nos documentos mostrados, é até 2026. Pode ser lançado no final de 2025. Idioma, sim, inclui o idioma português, tá? É PT-BR. São os mesmos de Marvel e Spider-Man 2, tá? E fora isso, existem... A data exata, né? Vamos lá. A data que foi encontrada nos documentos é que Marvel's Wolverine seria lançado até dia 1º de setembro de 2025. Podendo se estender, né? Até um pouquinho mais pra frente aí, 2026. Acredito que depende... Eu acho que é o limite, né? Pessoal, vazou tanta coisa. Em resumo, vazou tanta coisa. Cast, né? Atores que vão estar fazendo papel XYZ. Tem atores famosos e bem conhecidos no segmento, né? Vazou bosses, vazou imagens conceituais entregando um monte de coisa da história. Galera, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. A impressão que dá é que essa quantidade de informações são até os documentos que as empresas nos mandam quando a gente vai fazer review de algum game pra auxiliar o produtor de conteúdo a colocar informações na sua review de tão detalhado e em alta qualidade. Cara, é absurdo. É absurdo. Eu não vou comentar mais, né? Não vou falar mais. Porque realmente, se eu falar mais, eu vou estar estragando verdadeiramente a experiência de vocês. Mas, acreditem, vazou a nível estratosférico. Se não vazou... Eu falei que vazou muito, mas, real, na minha opinião, vazou tudo. Sobre Marvel's Wolverine. E, galera, pra surpresa de todo mundo, né? Muitos outros jogos foram vazados e eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Sim, eles têm, sim, uma previsão... Uma previsão, não. Uma ideia, né? De estar lançando um jogo do Venom. Marvel's Venom. Provavelmente vai chegar na primavera brasileira de 2025. Só que esse Marvel's Venom, ele inicialmente seria como um Miles Morales, né? Um jogo de escopo menor, onde o Venom iria enfrentar o Carnificina. Quem jogou Marvel's Spider-Man 2, tá ligado? Que a gente teve a origem ali do personagem. E esse conteúdo, esse stand-alone, seria isso aí. Mas parece que isso foi descontinuado e que, ao invés de fazer um jogo, né? Um stand-alone, eles vão fazer isso como DLC de Marvel's Spider-Man 2. Galera, nada disso que eu tô falando é confirmado. São informações que existem ali nos documentos. E ninguém sabe de quando são esses documentos. Então, muita coisa internamente pode ter mudado, tá? Existe no documento uma menção sobre um tal Marvel's Spider-Man The Great Web. Que, embora não tenha nada sobre imagens e tal, né? É um documento com apresentação de slides, só com a ideia do game. Que seria... não parece estar em desenvolvimento, tá? Isso aí parece ser um jogo de serviço, né? Um jogo multiplayer de serviço no universo de Marvel's Spider-Man. Fora isso, galera, Marvel's Spider-Man 3, né? Está previsto pra 2028. Enquanto em 2029, um novo Ratchet & Clank. Legal pra caramba, eu adoro a franquia animal. Mas o que ninguém tava esperando era um jogo... Na verdade, uma trilogia dos X-Men. Cara, é sério. Eles têm no cronograma deles um jogo do X-Men pra Primavera Brasileira de 2030. Mano, os caras têm planejamento à frente disso, tá? Até dezembro de 2033, os caras têm coisas pra poder fazer e foi divulgado, não oficialmente, através desse vazamento, né? Basicamente, pessoal, esse jogo do Marvel's Wolverine, né? Provavelmente vai ser... Perdão. Marvel's X-Men, provavelmente vai ser na mesma pegada, né? Com foco narrativo como Marvel's Spider-Man e Marvel's Wolverine, só que envolvendo toda a galera. E pelo que alguns sites já citam, é que seria, sim, uma trilogia se estendendo até 2033. Cara, que absurdo, velho. Muita, muita coisa vazou. E mais do que essas informações, né? O foco de todo esse vazamento até o momento tem sido as capturas, né? O gameplay e tudo mais de Marvel's Wolverine. Não vamos ver esse jogo tão cedo. Eu tava achando que nós jogaríamos Marvel's Wolverine em 2024, ano que vem, mas ao que parece, ao que tudo indica, é que ele pode ser lançado, né? Até 2026. Ou seja, a ideia que eles têm ali no cronograma é até dia 1º de setembro de 2025, podendo se estender até 2026. Caras, sinceramente, sendo bem honesto pra vocês, né? Se eu fosse a Insomnic, eu iria avaliar muito bem sobre essa questão de pagar ou não pagar o valor pra essa galera, né? Que tá com esses documentos. Caso não encontrem, né, uma maneira de descriptografar os dados ou conseguir essas informações de volta de uma outra forma. Porque, mano, eu sei que pagando isso aí os caras vão estar contribuindo pra continuidade desse tipo de prática criminosa, mas olha o tamanho do prejuízo que os caras tiveram e vai saber quantas outras informações esses caras pegaram e que ainda não mostraram, né? Mano, isso é muito sério. Basicamente, estragaram o line-up dos caras, mano, de, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos à frente, tá ligado? Mostrando, inclusive, cenas importantes e spoilers violentos, né? Inacabados, claro, do jogo inacabado, do próximo grande título dos caras. Qualquer um que pesquisar na internet vai saber o personagem extra que vai aparecer, o que vai acontecer em alguns momentos, vai ver algumas CGs ainda inacabadas. Então, é complicado, velho. É complicado. Bom, vendo tudo isso acontecer, cara, eu acho que toda e qualquer empresa, seja a Sony e qualquer outra, mano, precisa reforçar a segurança dos seus dados, mano. Olha que absurdo! Uma porrada de jogos estão sendo desenvolvidos, com certeza, e tudo isso com uma brincadeira besta dessas aí, e, claro, repito, criminosa, os caras podem jogar tudo no ventilador. Então, eu acho que vendo esse tipo de coisa, cada empresa que produz jogos, desenvolve esse tipo de coisa, mano, precisa correr com a sua segurança interna o mais rápido possível para que não aconteça o mesmo que aconteceu com a Insomnia. Como sempre, a gente está trazendo a notícia para vocês, assim como trocentos outros sites e canais já trouxeram e vão trazer, né? Mas não vamos mostrar nada em respeito àqueles que não querem esses spoilers, né? Aliás, se você ficou até aqui, você viu a mensagem de spoiler lá no início, veio para saber das informações, mas ainda assim, as imagens, cada um procure por conta. Galera, é isso. Por fim, eu acho que a Insomnia que deveria agora, meu, fazer um trailer, mostrar para a galera poder ver, né? Realmente como é que é, né? Porque agora todo mundo já sabe, todo mundo já viu, né? O jogo e de maneira inacabada. Mete um trailer de gameplay aí, pelo menos, para dar uma segurada, né? E avalia. Se os caras tiver mais informações, será que vale ou não vale pagar isso aí para calar os caras? E se pagar, será que eles calam mesmo? É complicado, velho. Complicado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acham sobre tudo isso, né? Se essas novidades te deixam mais no hype ou desabonam alguma coisa. Se vocês estão ansiosos por saber mais sobre esses projetos e a sua opinião sobre esse tipo de prática criminosa, né? Você, como empresa, o que você faria? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Beijo no coração. Logo mais à tarde tem mais vídeos e live também às 20 horas. Você está mais que convidado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.